A gente fala agora de culinária, gente, porque nesta semana será realizada aqui em Três Lagoas uma oficina que tem a proposta de valorizar os pratos com os peixes sul-mato-grossenses. Essa oficina será nesta quinta-feira e vai ocorrer nas principais cidades de Mato Grosso do Sul, onde os rios cortam as cidades, como é o caso de Três Lagoas. Agora chegou a vez do nosso município receber aí esta oficina. O Israel Espíndola tem mais informações pra gente. Pois é, Ana Cristina, é mais uma iniciativa para fomentar o turismo aqui de Três Lagoas, valorizando os rios, já que o turismo de pesca é muito forte. É o Delícias do Anzol, fisgado pelo sabor. E eu converso agora sobre este assunto com a Caroline Pereira, que é analista do SEBRAE, que é uma das instituições que está aí ligado a essa iniciativa. Qual que é o objetivo? Oi, o objetivo é fomentar o turismo de pesca, né, e principalmente dando mais uma geração de renda para os guias de pesca. Então, a oficina, ela possibilita a preparação de três pratos que podem ser realizados dentro do barco. Então, é justamente para que, além do turismo de pesca, possa agregar valor com o preparo desses pratos. Quem é que vai ministrar esse curso? É o chefe Marcílio Galeano, que é um chefe renomado aqui no Estado, com a perca eficaz já desse tipo de preparo e dessa realização de oficina. Agora, Carol, de quem que é a iniciativa? Essa oficina vai ser realizada pelo SEBRAE, em parceria com a PTL e com o Integra Costa Leste, através do eixo de turismo do IGR. Dia 21, então, é a oficina? Isso, dia 21. Vai ser realizada às 14 horas, lá no Balneário Municipal. Essa é uma oficina, ela é um número reduzido, justamente de participantes, justamente por ela ter essa prática. Então, essa oficina, a gente já está com as inscrições encerradas, mas já estamos pensando na possibilidade de uma nova. Tá certo. Obrigado pelas informações. Então, tá, então, essa oficina acontece no dia 21, quinta-feira, às 14 horas, no Balneário Municipal, aqui de Três Lagoas. Volta aos estúdios.